Transcrição e Legendas Pedro Negri Dema, tente fugir. Todos têm o seu destino. As pessoas sempre criam aquilo que temem. Homens de paz criam máquinas de guerra. Invasores criam vingadores. Pessoas criam crianças. Feitas para substituí-las, para levá-las. Mas... ao fim... Se minha tecnologia não tivesse ajudado eles a avançar... O Drewick dava certo. Nossa missão foi um erro. Essas pessoas... Elas não valem a pena. Você é insano. Pequena é matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único com vontade de fazer algo. Drewick, sei que está insatisfeito... Insatisfeito! Confiamos em você por sete mil anos e olha onde isso nos trouxe. Eu vi humanos se destruírem, sendo que eu teria impedido tudo em um minuto. Tem ideia do que isso faz com alguém depois de séculos? Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Meus parabéns, você é um profeta. Sou um sobrevivente. Que quer matar trilhões. Com todas as seis joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam de existir. Isso seria... Misericórdia. E depois disso? E eu descansaria finalmente. Veria o Sol nascer em um universo agradecido. Escolhas difíceis requerem determinação forte. A raça humana terá toda a oportunidade de melhorar. Isso é não melhorar? Pergunte a Noé. Você é maluco. Houve mais do que uma dúzia de eventos de extinção antes dos dinossauros ferem o deles. Quando a Terra começa a se ajustar. Deus atira uma pedra nela. E acredite em mim. Ele lançará outra. Temos que evoluir. Não existe espaço para... os fracos. E quem decide quem é fraco? A vida. A vida sempre decide. O fim de uma vida. É o princípio de outra. É o princípio de outra. Não existe espaço para a vida. A vida sempre pode mudar de vida. É o princípio de outra.